Eu tô aqui na cozinha da minha casa, preparando um lanchinho com algumas castanhas, enfim. E aí eu tive, ouvindo o meu podcast, treinando o meu inglês, eu tive um aprendizado que eu quero compartilhar com você. Um aprendizado de psicologia pura e que eu acredito que faça muito sentido. Algumas pessoas, talvez você, talvez o seu amigo, talvez seu esposo, sua esposa, enfim. Enfim, algumas pessoas gastam muita energia, se estressam demais, querendo resolver coisas, brigando, discutindo com coisas que não são importantes. Com coisas que agora geram um alvoroço surreal, mas que daqui a uma semana, dez dias, um mês, um ano, dez anos, não vai fazer sentido nenhum. Coisas que não são importantes. Que naquele momento você cria um alvoroço, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Mas na verdade não é. E aquilo que verdadeiramente é importante, aquilo que vai fazer a diferença na sua vida, cuidar de você, do seu desenvolvimento. Cuidar do seu crescimento pessoal. Cuidar da sua família. Cuidar das pessoas que você ama. Cuidar da sua saúde. Cuidar do seu corpo. Cuidar da sua autoestima. Cuidar da sua carreira. Cuidar de realizar seus sonhos. Cuidar da sua vida espiritual. Acaba ficando sem tempo pra você resolver. Pra você discutir. Pra você parar a estudar. Pra você focar. Eu te convido a dar importância. Aquilo que verdadeiramente importa. A dar ênfase. A demandar tempo. Pra aquilo que verdadeiramente importa. Topa fazer isso? Topa fazer isso a partir de hoje? Topa fazer isso agora? Deixa aí nos comentários. Hashtag tempo.